Então, né gente, falar pra vocês que na verdade hoje seria aniversário de 62 anos, parece, do cantor Michael Jackson, gente Então talvez no sábado eu faça um especial, assim, digamos assim, de vídeo short, sabe, com os melhores hits dele 30 segundos cada um, pra gente conseguir equilibrar, assim, porque eu já fiz uma homenagem, né, nos anos de morte dele, se eu não me engano Mas daí pra gente estar homenageando mais certinho E hoje, na verdade, que é o aniversário de Liam Payne, de 29 anos, né, gente, eu tava curtindo uma musiquinha hoje também pra vocês E tá curtindo também a The Hell de Taylor Swift, porque ganhou 3 premiações no VMA Então, né, gente, falar pra vocês também que ontem a gente assistiu um filme chamado O Sofá... É... O Sofá Maldito, eu acho, se eu não me engano, né, ou... é, O Sofá Maldito, eu acho que é É... Então, é a história, né, gente, assim, de um homem, assim, que ele era... ele fez um ritual lá e a alma dele ficou presa no sofá E daí o que acontece? Daí tinha Francesca, né, que é uma coisa do outro mundo, que ela tinha um amor, ela se matou e tudo mais E daí o que acontece, né, esse sofá vai na casa de uma moça É... e ele pega uma obsessão por essa moça e começa a matar pessoas É... acontece mortes ali sinistras, né, é... mola do sofá E o sofá é ciumento, ele tem ciúme dessa moça, ele tem obsessão por essa moça E daí no fim ele acaba matando todo mundo Ela tenta acender o fósforo pra tentar matar ele Ele é engraçado porque ele... ele fica soprando aquele fósforo, é muito engraçado E daí o que acontece? No fim ele consegue pegar a alma dela no sofá E transferir pra... é... pra moça que ele gostava no passado E do policial o cara que ele era no passado Uma coisa bem sinistra, bem esquisita e bem feia também É aquele terror perturbador E é isso, gente!